O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Sérgio Souza, também está na COP27. A advogada, diretora executiva do canal Agromais, Samanta Pineda, conversou com ele sobre o papel do Brasil no mundo em relação às mudanças climáticas. Acompanhe. Nós estamos aqui na COP27, a COP da implementação, para ver qual é o papel do Brasil nessa transição para uma economia de baixo carbono, para a conservação de florestas, para tentar manter a temperatura da terra em até um grau e meio a mais. É um desafio. Mas quando falamos de Brasil, falamos de agro sustentável. E eu estou aqui com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional, Sérgio Souza, deputado eleito agora, né, deputado? Senador, deputado, gente, ele já esteve em todos os segmentos, é um defensor do agro e agora vai defender de novo no Congresso Nacional Agro-Brasileiro. Sérgio Souza, como fica o papel do Brasil nesse contexto mundial de discussão a respeito de mudanças climáticas? E você deixando agora, né, a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária, quais os desafios que esse setor tem ainda? Se é que temos desafios ou só temos coisas boas a mostrar? Samanta, que prazer estar com você aqui em Sharm El Sheikh, no Egito, na Conferência para o Clima, COP27, pra nós é algo... não é novo. Porque o Brasil, ele faz a sua parte há muito tempo, né? Mesmo antes de existir COP, nós já fazíamos o nosso papel. Lá atrás com o Proálcool, que aí nós temos o etanol e somos um... O Brasil é o país que mais consome energia renovável e produz energia renovável, seja a decana de açúcar, o etanol, o etanol de milho, seja o... A maior floresta plantada do planeta, somos um grande produtor de árvores e exportamos para o mundo todo. E a nossa agricultura, a pecuária, também é sustentável. Porque nós plantamos soja, que são grãos, proteína vegetal, que gera proteína animal, e a soja sequestra carbono. E nós fazemos isso no plantio direto. A nossa tecnologia, o nosso agro, além dele ser sustentável, é o agro mais tecnológico do planeta. Nós fazemos a nossa parte. Então, estar na COP não é só para ver o que os outros países estão fazendo para garantir a segurança do planeta do ponto de vista de aquecimento global, mas é para mostrar o que nós temos de cases de sucesso. E o Brasil tem muito a demonstrar. Preservamos mais de 65% do nosso território em floresta nativa. Nós estamos falando de floresta. Nós viajamos aqui pelo Egito sobre o ano. É só deserto e montanhas peladas, sem nenhum pé de nada. Então, é oceano e montanhas, a não ser as margens do Nilo. O resto é deserto. Nós não. O nosso Brasil é floresta. Floresta nativa. E fazemos um agro de forma diferenciada. Então, este Brasil tem que ser mostrado. E está sendo mostrado aqui, através da Apex Brasil, da CNA, da CNI e do Ministério do Meio Ambiente.